A meditação do meu coração está sempre em Vossa presença, Senhor meu auxílio e redentor, a meditação do meu coração está sempre em Vossa presença, Senhor meu auxílio e redentor, Senhor meu auxílio e redentor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de Suas mãos. A meditação do meu coração está sempre em Vossa presença, Senhor meu auxílio e redentor, Senhor meu auxílio e redentor.